Bom, boa tarde ou bom dia a todos. Já há pouco cumprimentei e vou tentar reagir a alguns desafios, partilhando algumas coisas de natureza mais geral, outras que têm a ver com aquilo que estamos a fazer em Portugal, onde realmente estamos a construir uma política nacional de ciência aberta e que está a ser feita em ciência aberta, num ecossistema aberto e talvez partilhar algumas das questões que neste momento considero mais desafiantes ou que mais me preocupam. Bom, eu pedi para colocar esta apresentação, toda a gente já sabe que eu apresento este slide, mas é que eu gosto de nunca me distrair porque é que eu gosto tanto de ciência aberta e para mim a ciência aberta é tão importante. E portanto, isso para mim é fundamental. Eu acredito na partilha do conhecimento e por isso para mim a ciência aberta nunca será um fim em si mesmo, eu sei que depois nos vamos ter que concentrar naquilo que é essencial e que tem que ser concretizado para que isto seja uma realidade, mas para mim a ciência aberta será sempre um caminho para construir a partilha do conhecimento, a democratização do conhecimento em nome de um mundo mais justo, com mais equidade e porque de facto esse será talvez o meu sonho é quando o conhecimento, que é para mim, tal como a ciência, um bem social, um compromisso social, puder estar ao acesso de todos. Bom, uma nota evidentemente para reconhecer uma vez mais a importância que tem tido este encontro, esta iniciativa da CONFOA, vejo lá atrás também o Pedro Príncipe, que tem sido um dos grandes organizadores destes encontros, saudar todos os presentes e evidentemente salientar que sem estes encontros também o espaço de diálogo e de angústias e de necessidades seria mais difícil e de facto à medida que elas vão acontecendo nós também podemos ir subindo mais e mais e mais estes degraus, fazê-lo nesta instituição que é Fio Cruz é também muito representativo. Bom, uma nota brevíssima, de facto em Portugal, no meu país, o que nós estamos a fazer é efetivamente cumprir o propósito de lançar uma política nacional de ciência aberta. Eu não tenho muito tempo e não quererei abraçar-vos com isso, mas de facto há algo que nós consignamos no enunciado deste governo, esta ideia de que o conhecimento é de todos e para todos, uma assunção clara em termos de compromisso com o conhecimento e a aposta nesta ideia de uma ciência aberta, escalando o propósito do acesso aberto para o seu ecossistema muitíssimo mais amplo. Gostava de, enfim, todos nós aqui, penso eu, conhecermos o suficiente sobre ciência aberta, o acesso aberto e por isso eu vou deixar estas questões mais médicas de parte, evidentemente, aquilo que eu acho que a ciência é um lei público, aquilo que nós estamos a inscrever na nossa resolução do Conselho de Ministros, nas nossas regulamentações, nas nossas orientações. Gostava de dizer que neste momento em Portugal está lançado o processo de avaliação das unidades de investigação do país, já com o propósito de ir ao encontro das boas práticas e princípios da ciência aberta e, portanto, aquilo que é essencial, porque nós sabemos que depois, no fundo, apesar de nos orientarmos por estes princípios, há algo muito pragmático que decorre da avaliação e do financiamento e, portanto, gostava de deixar muito claro que o nosso propósito é sermos muito consequentes a esse nível. Portanto, para além da dimensão também da universalidade e da acreditagem, evidentemente, isto é assim, eu gostava de deixar aqui uma mensagem, tem a ver com isto. A ciência aberta está aí, está na Europa, está mesmo noutros contextos, está evidentemente com imensa força aqui na América Latina, tem a ver com este novo paradigma de produção e partilho de conhecimento. Eu sou historiadora de formação e, portanto, olho para estes movimentos sempre também com outro tipo de distanciamento e ela, de facto, pode, se nós quisermos, configurar uma profunda mudança cultural que tem a ver com esta forma de aprendizagem, e, portanto, não só ao nível da produção, da cocriação do conhecimento, mas também ao nível da aprendizagem, pode significar ou é ela também resultado de uma importante revolução cultural e social ou, pelo menos, uma mudança de vida. Já se estão a pedir muitas coisas em vários contextos, como já sabemos, mas há algo que também é mais importante. É que este movimento do acesso aberto e da ciência aberta já não depende só de nós, já não depende só da ciência, já não depende apenas das instituições de ciência. Evidentemente que conta com o empenho claro das políticas públicas, e no meu país é o que estamos a fazer, mas na Europa é o que se está também ao nível da União Europeia e em muitos países, ainda há pouco vimos aqui a cumprir-se, mas atenção, a ciência aberta decorre também, e nós temos que perceber isso, temos que perceber que é uma sociedade que está em mudança, que são estes contextos que estão em mudança e que é isso que representa também uma grande, grande oportunidade para que a ciência aberta possa acontecer. Ou seja, se queremos, de facto, escalar a ciência aberta, se queremos partilhar o conhecimento para além daquilo que representa em si mesmo e se queremos compreender que é nesta era digital que isto é possível, porque sem esta era digital isto também não seria possível, temos, e se queremos apostar em contextos de ciência cidadã, então temos que ter sabedoria para conseguir aproveitar esta dinâmica que a sociedade, de alguma maneira, também nos proporciona. Para mim isso é muito importante, é de facto conseguir também identificar espaços, contextos dinâmicas onde a ciência aberta fica mais possível com a ajuda das próprias pessoas. E de facto aí é evidente, a sociedade está a mudar, está a mudar porque tem um acesso diferenciado aos instrumentos que lhe dão conhecimento, nomeadamente através das ferramentas digitais, mas isso não significa que o possa fazer para o conhecimento científico de uma forma solitária ou sozinha. De facto as instituições da produção de conhecimento são aqui também intermediárias e têm também, estão a fazê-lo, ainda vimos agora aqui a Fio Cruz, a Universidade do Minho, a fazê-lo com uma enorme responsabilidade nesta missão de intermediação, de interface. Portanto não dependerá só de nós, de facto há outras dinâmicas, há outros movimentos, só assim é que ela será possível. É evidente que significa esse compromisso político, significa abertura, significa uma mundo de evidência, significa acreditar que o conhecimento pode ser de todos, significa aquilo que a Bianca dizia, que os nossos investigadores abdiquem um pouco de facto daquilo que acham que é só a propriedade sua, porque de facto o conhecimento também tem essa dimensão, a ciência também é porventura o bem mais generoso que existe na medida em que ele acontece, a conceito sendo de todos. Em Portugal o que estamos a fazer também é articular isto com outras dinâmicas, enfim não tenho tempo para desenvolvê-las, mas de facto há questões que têm a ver com a aposta na literacia digital e nos planos nacional de leitura, que neste momento estão também a adquirir uma maior amplitude. É para nós muito importante que haja uma aprendizagem, uma ambientação desde os mais pequenos aos mais velhos, aos cientistas avançados neste universo que tem a ver com a realidade digital e portanto em Portugal o atual plano nacional de leitura tem uma grande preocupação também com estas dimensões da literacia digital. Foi lançado também um programa de uma enorme ambição porque ele é necessário de promoção, acompanhamento e desenvolvimento de competências digitais que procura corresponder a um desafio que não é evidentemente nacional, que é universal, onde de facto todos nós percebemos que o mundo tem que entrar nesta era digital e temos que ajudar as pessoas a fazê-lo da forma mais natural possível e portanto com preocupações que vão desde o pré-escolar, desde os pequeninos até aos cientistas avançados e a programas nessa área. Temos procurado também, através de outros programas e projetos, já aqui foi referido o International Air Center e que de facto é impossível sem ser acompanhado por algumas destas dimensões. Não podemos, não posso gastar muito tempo, gostava de dizer que temos procurado também e porque temos estado na fronteira também da produção deste conhecimento e isso dá-nos um capital muito importante, temos procurado acompanhar e também desenvolver, escalar algumas dinâmicas no contexto da União Europeia. Enfim, temos um grande parceiro que é o Comissário Carlos Moedas, ele próprio um grande advogado e mentor da abertura. Temos outros atores, como bem sabemos, mas temos também uma presença muito persistente dos nossos cientistas, das pessoas e das representações de Portugal em diversas, no fundo, esferas da União Europeia, onde a questão do Open Access e do Open Science está a ser colocada de forma muito instante. Para os europeus ligados à União Europeia, os projetos de investigação científica neste momento já têm que pressupor planos de dados, acesso aberto e mais um conjunto de requisitos. Por fim, temos trabalhado muitíssimo no plano da ciência em português e do universo da língua portuguesa. é algo de que também não nos podemos distrair, já volto a este, esta representação que há de chegar do mundo. Enfim, seremos 380 milhões a falar português e eleitos de dias. Seremos estes e estes fazem, têm uma grande importância no mundo, 380 milhões em 2058. E, portanto, o que temos feito, e até muitas vezes em parceria com o Brasil, é dialogado com os demais países. Moçambique, Cabo Verde, Timor, Macau. No fundo, onde encontramos uma representação forte do português e da ciência em português, temos procurado criar aqui também contextos de complicidade, porque, de facto, se a nossa ideia é a partilha deste conhecimento, teremos também que criar aqui oportunidades entre aqueles que têm esta comunidade, mas também perceber que naquele diálogo Norte-Sul e Sul-Sul existem aqui oportunidades verdadeiramente inestimáveis. E porque acreditamos também que isto é uma contribuição para o desenvolvimento, há pouco aquela imagem com os 17 desafios para a sustentabilidade da Agenda 2030 é algo que neste momento também prosseguimos e, se calhar, o maior desafio que eu penso que nós podemos assumir. É em que medida a ciência aberta, a partilha do conhecimento, a par do trabalho que evidentemente é construído no âmbito das nossas instituições de produção do conhecimento, é a ferramenta perfeita, indispensável para uma contribuição de resposta aos desafios, aos 17 desafios da Agenda 2030. E, de facto, aqui, uma vez mais, e porque, enfim, o conhecimento da ciência tem que se mostrar também pela sua contribuição social, esse seria, efetivamente, um momento importante para nós conseguir mostrá-lo. De resto, houve aqui há relativamente pouco tempo a reunião da Unesco, das Cátedras da Unesco ligadas às Ciências Naturais, onde, precisamente, apresentámos estas ideias, no fundo do Open Science for Sustainability, e onde a Declaração de Geneve passou também das Cátedras da Unesco a assumir como desígnio o cumprimento dos princípios e das práticas da ciência aberta. Portanto, alargando ao CDE, alargando à Unesco, contanto com a União Europeia, eu penso que, neste momento, nós temos aqui uma série de movimentos positivos que ajudam uma agenda que começou há uns anos atrás e que me parecem fundamentais. Gostava também de dar conta desta aproximação e desta relação de grande privilégio de que beneficiamos com a América Latina, para, precisamente, partilhar convosco todos, na sequência destes encontros, e que ainda há pouco a Sra. Presidente do Filipe Cruz referia, neste momento, podermos ser o primeiro país fora da América Latina a integrar o Largo da Crença. Portanto, segundo a informação que hoje já está confirmada, Portugal integrará... Portugal passará a integrar o Largo da Crença. Portugal passará a integrar o Largo da Crença e, evidentemente, isto é para nós uma grande honra, uma grande responsabilidade e uma enorme satisfação, porque, evidentemente, aquilo que tem a ver com a produção do conhecimento das nossas instituições é agora partilhado num universo inimaginavelmente maior, mais amplo e, de facto, abre-nos também ao mundo e permite-nos esta partilha. Bom, em Portugal fizemos, cumprimos alguns dos desafios que a Bianca estava a dizer. Estamos, precisamente, a trabalhar no mapeamento dos repositórios digitais. Um dos desafios que eu acho que é um desafio cada vez mais relevante é a proximidade dos repositórios digitais com a esfera da cultura. Enfim, todos os dias eu penso que todos nós recebemos nos nossos e-mails ou nas nossas notícias que a National Gallery ou que uma homem entrou em acesso aberto, ou que a RTP, em Portugal, foi a própria rádio-televisão portuguesa, toda a rádio entrou em acesso aberto e, portanto, todos nós percebemos que também os conteúdos ligados a estas instituições, enfim, formalmente mais próximas da cultura, nos são essenciais que estão também elas a entrar em acesso aberto e tem que haver aqui uma convergência porque, evidentemente, o conhecimento abarca todas estas áreas e, portanto, o que em Portugal fizemos foi, a partir dos repositórios científicos, alargar numa partilha maior e com, evidentemente, desafios de interoperabilidade com todos estes repositórios que têm conteúdos de alguma maneira ligados ao conhecimento e que fazem também eles uma grande proximidade com a sociedade em geral. Ao nível das políticas científicas, evidentemente, é claro que tem que se construir em parceria com as instituições. Em Portugal temos tido a sorte de muitas instituições de ensino superior, na consciência do interesse do acesso aberto, terem elas próprios regulamentos internos de acesso aberto e, portanto, a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia tem dado indicações nesse sentido e, por isso, este acerto institucional vem acontecendo e é, evidentemente, muito importante porque sem este consentimento mútuo é muito difícil que se possa trabalhar no sentido de uma política de acesso aberto. Onde é que encontramos desafios neste momento muito pertinentes? Mas, evidentemente, já não tanto na sensibilização da comunidade científica, que tem que continuar a acontecer, mas ao nível da capacitação e da formação da comunidade científica. Cinco minutos para os desafios, pode ser? Pode ser. De facto, isso é agora, neste momento, o nosso grande desafio é criarmos ferramentas para formar, para dar a capacidade, desde o estudante do ensino superior à população em geral e, evidentemente, com níveis mais exigentes para outro tipo de cientistas, para criar aqui uma capacitação de depósito de dados em contextos adequados e, evidentemente, bem orientados. Neste momento, o que estamos a fazer, enfim, para os presentes até será uma notícia, temos o financiamento assegurado, precisamente, para o lançamento de MUCs nestas áreas para toda a população portuguesa. Eu acho que era um desafio muito interessante se conseguíssemos partilhar também, neste plano de formação, aquilo que são as ferramentas que se vão construindo neste universo de partilha e, portanto, do nosso lado, o que gostaríamos muito era também criar aqui essa relação designadamente com o Brasil e, evidentemente, também, e com, uma vez mais, a ajuda da FCT, do Eloy, da Universidade do Minho, a criar uma espécie de foster em português também para capacitar as pessoas, em geral, neste domínio. Uma das dimensões que, evidentemente, também nos preocupa é a criação de infraestruturas. Enfim, há um trabalho que está em curso. Neste momento, existem ainda muitas questões a ultrapassar, mas não será porventura dos mais complicados. Claro que estamos a fazê-lo também com preocupações ao nível das necessidades especiais e da inclusão e estamos a trabalhar, como não podia deixar de ser, naquilo, em tudo o que tem a ver com a monitorização e, enfim, também, sob esse ponto de vista, tem havido um diálogo muito estreito aqui com a América Latina. Aliás, estivemos juntos na Argentina há bem pouco tempo, onde, precisamente, também se realizou um encontro dedicado mais a estas questões dos dados, da monitorização e da avaliação, são muitíssimo complexos, mas é bom termos a noção de que isto é também um combate contra as avaliações baseadas em bibliometrias muito cegas e muito quantificadas. Claro que, por fim e para terminar, importa que estas redes, que estas parcerias, que estas dinâmicas tenham a maior escala possível, mas importa muitíssimo que também tenham projetos piloto que as inspirem, que mostrem que as coisas são possíveis e que são possíveis a uma escala, à escala que nós desejamos, à escala do nosso sonho. E, com isso, uma vez mais um agradecimento à Fiocruz. Estamos a trabalhar, precisamente, com a Fiocruz e eu queria também cumprimentar a Paula Saraiva e a Paula Xavier, porque, precisamente, nós escolhemos duas ou três áreas estratégicas e uma delas é na área da saúde pública e, pasmem-se os que entenderem, mesmo ao nível dos ensaios clínicos, partilhando informação entre a América Latina, em concreto Brasil, intermediado pela Fiocruz, Portugal e países em África, partilhando aquilo que, no fundo, seria tão natural que fosse comum como são os ensaios clínicos. Mas outras experiências estão a acontecer na área da saúde pública, nomeadamente, também, procurar a reabilitação das bibliotecas azuis, mas trabalhar cada vez mais os repositórios digitais. Estamos a trabalhar, também, no plano da língua, da língua portuguesa e, enfim, não temos tempo aqui para falar sobre a questão da tecnologia da língua, mas, para nós que escrevemos e falamos em português, este é um desafio gigante, gigante, que outras línguas estão a enfrentar e que o português também tem que assumir. Por fim, na área da biodiversidade e nesta contribuição para a sustentabilidade, temos também projetos pilotos que, no fundo, agregam iniciativas em Portugal, Brasil, outros países da América Latina e outros países de África. E acreditamos que, no fundo, estes projetos, sendo inspiradores, mostram que as coisas são possíveis e mostram, no fundo, que este trabalho da Ciência Aberta poderá também ajudar a mudar o mundo num sentido positivo. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos